Vamos diretamente para a capital do estado de Goiás, Goiânia. Noite de ontem, terça-feira, os bares ficaram cheios e mostraram que o goiano estava com saudades. Os estabelecimentos foram autorizados a reabrir em suas portas ao público após quatro meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus e estão funcionando dentro do chamado novo normal no estado de Goiás. Setor Bueno, Bar do Céu Sim, Setor Oeste. As movimentações e as mudanças são visíveis como você vê nas imagens. Mesas mais distantes, uma das outras, garçons de máscaras, álcool em gel para todo lado, controle mais rígido de entrada e de saída e nada de turmas reunidas. Cerca de 35% dos bares e restaurantes de Goiânia não retomaram o atendimento presencial de clientes ontem na terça-feira, depois de quase quatro meses com autorização apenas para funcionarem sobre o atendimento delivery, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Goiás, Sr. Fernando Jorge, o receio de fechar as portas novamente nos próximos dias faz com que os empresários escolham esperar a reação da população, também do judiciário e do poder público nos próximos dias. O novo decreto da Prefeitura de Goiânia começou a vigorar ontem com autorização para que os bares e também restaurantes voltassem a funcionar recebendo clientes. Antes, eles podiam vender comida e bebida por meio de entrega ou quem fosse buscar no estabelecimento, mas sem que o cliente pudesse consumir no local. Seguem proibidos em Goiânia, bufês de self-service e música ao vivo. Os estabelecimentos precisam encerrar suas atividades até a meia-noite. Só podem receber metade da capacidade de público e a distância entre as mesas precisa ser pelo menos de dois metros. O uso de máscara é obrigatório tanto para clientes como para funcionários. A máscara só pode ser retirada pelo cliente quando estiver na mesa exclusivamente no momento da refeição. Bares e restaurantes que desrespeitarem as regras em Goiânia podem ser multados. O que acontece na nossa região, você fica sabendo aqui. Comando Geral, o Comando da Notícia.